Oi, gente! Tudo bom? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é sexta-feira, ontem foi feriado, Scorpus Cris. Não sei se é feriado, se é ponto facultativo, enfim. Tô assim, arrumada. Na verdade, eu tô tirando a roupa porque eu vou almoçar com um casal de amigos meu, né? E a gente combinou de almoçar no Tabse, eu adoro almoçar no Tabse. E à tarde eu vou sair com os meus filhos e meus pais. Eu tô arrumada, gente, nem falei, né? Porque eu fui em Bangu com meu pai resolver umas questões, assim, bem burocráticas. E a agência é... Nossa, a minha agência é do Itaú. É em Bangu, gente. Podendo ser aqui perto, mas é em Bangu. Vou abrir aqui a casa, né? Pra receber aquele dia, aquele sol maravilhoso. Nossa, o tempo tá lindo, lindo, lindo. Né? Então é isso. Vou gravar vlog no meu dia. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam de vlog, já começa assim, ó. Deixando seu like. Se não for inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever e me acompanhar lá no Instagram. Pra gente ficar sempre pertinho. Vou trocar de roupa, porque agora tá solzinho, né? E eu não queria almoçar assim, não. Do jeito que eu tô, não. Queria ir com outro lookinho. Bom, coloquei o lookinho, gente. Uma simplesinha. Coloquei esse body, que eu amo esse body. E um shortinho preto com cintinho. Ficou bem bonitinho. E vou de chinelo mesmo. A gente vai almoçar aqui perto de casa, né? É um lugar que eu amo, que é o Tabf. Né? Eu fiz, há muito tempo atrás, eu fiz uma publicidade pra ele. Gente, eu amo almoçar ali. Toda vez que tem alguma reunião importante, ou que eu quero ver alguma das minhas amigas, alguns dos meus amigos, que a gente para pra almoçar, eu sempre sugiro lá o Tabf. O espaço é super climatizado, a comida é muito gostosa. E sem contar também que é ok. E também tem lanche de tarde. Enfim, eu gosto muito de almoçar lá. Onde? O peixinho. Peixinho? Não, peixinho. Peixinhos. Não, peixinho. Beijinhos? Não. Peixinhos? Não. Bichinhos? Aham. Olha, gente, é ali o Tabf, ó. Adoro comer ali. Meu casal já tá aí me esperando. Agora só falta eu, né? Só falta eu, só falta eu, só falta eu. Abriu uma lojinha aqui no Vila. Escala. Nossa, lugar onde era a líder. Mas roupinha bonitinha. Ai, gostei desse tênis. Que bonitinho. Barato. Andou, meu aranha. E eu quebrando aquilo, gasta. Caramba, essa blusão. Nicolas ia ficar lindo nela. Esse casaco aqui também adorei. Nicolas ia ficar lindo nele. Achei lindo. Esse também tá muito bonito. Gostei, hein? Aproveitando mãe, né, gente? Vendo roupa pras crianças. Gostei essa blusa. Eu adoro roupa assim, olha. Estilosona. Pros meninos. Que bonitinho. Esse casaco aqui, que tudo. Olha, no manequim. Deixa eu ver o valor. 80, achei lindo. Cheguei em casa agora. E meus filhos. Mãe. Vamos, mãe, logo. Eu quero passear. E eu sei o que. Não pode prometer nada pra criança, gente. Você promete uma coisa pra criança. Essa criança não esquece e fica ali, ó, pentelhando, né? Fui almoçar com os meus amigos, né? Com a Milena e com o Sheldon. O Sheldon tem uma loja no Botânico. No centro do Botânico, né? Que é uma loja de celular. Que eu amo. Inclusive, eu tô colocando o meu telefone. O iPhone 11 que eu tinha. Tá na loja dele. Ele tá vendendo pra mim. Tá anunciando pra mim. Então, se você tiver interesse de ver como era o meu antigo aparelho. Comprar, né? Tá sendo anunciado lá. Eu vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês. Que é Instatops. Né? Que tá vendendo pra mim. Tá me ajudando. E aí, eu combinei com meus filhos. Que eu ia levar eles ao shopping hoje. Né? Pra brincar. E pensando bem. Eu falei. Cara, tem um lugar que eu costumo levar eles. Muito bacana. Aqui em Mesquita. Que se chama Tic Tac. Eu vou até mostrar pra vocês, assim. E fica de indicação, tá? Porque é um lugar onde você paga um passaporte. Se você quiser brincar, criança, brinque uma, duas horas. Eu acho que pode também. Eu vou me informar lá. Porque normalmente, quando eu levo os meus filhos. Eu pago passaporte. O passaporte é 50 reais. Tem dias que tem promoção. E abre 3 horas da tarde. Acho que fica até meia-noite, gente. Com 50 reais brincando em vários brinquedos. E são esses brinquedos que tipo de festa, sabe? Que tem aquele salão temático. É mais ou menos assim. Vou mostrar pra vocês, quando eu estiver lá. Fazer o giro pra vocês poderem conhecer. Né? Mas é assim. É uma indicação maravilhosa. Isso aí foi um achado na minha vida, né? Porque às vezes você leva seu filho pra brincar no shopping. Você paga 30 reais. São duas horinhas, uma horinha, minutinhos. É bem rápido. E lá, não. E se eu não me engano, eles estão abrindo outras unidades também. Né? Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês tudo certinho. Então, eu vou tomar meu banho. As crianças já estão praticamente arrumadas. O Nicolas tá pronto. O Nicolas é o mais afobado. Então, mas eu vou arrumar ele depois que eu terminar de tomar meu banho. Vou tomar meu banho. Eu ia com essa roupa aqui mesmo. Minha cama tá uma bagunça, gente. Não liguem. Foi a roupa que eu fui almoçar, né? Com a galera. Só que eu falei, ah não. Vou botar uma roupinha legal. Legal, entre aspas. Vou colocar um macacão. Que é um macacão pantacu. Pretinho, básico. Sabe? Eu adoro meu de preto, gente. Inclusive, teve uma seguidora que comentou lá no meu Instagram. Num videozinho que eu fiz de look. Jéssica, você fica... Eu sei que você ama preto. Mas você fica linda com outras cores. Colores mais claras também. Eu também acho. Mas é difícil desapegar do preto, não é? Vou tomar meu banho antes que meus filhos, ó. Porque eu tô demorando. Tô pronta, né? Só deu tempo. Eu acho que eu coloquei... Enfim, eu pedi o Cris pra trocar a película do meu telefone. Eu usava uma película normal. Tô usando uma película de privacidade. Eu acho que aqui, assim, tá um pouquinho escuro, não tá, gente? Comenta aí no vídeo. Que eu acho que tá pegando um pouco na tela. Depois eu vou ver com ele se ele ajeita pra mim. Olha, eu coloquei este look aqui, que é um macacão. Né? Preto. Não enfiei maquiagem, gente, nem nada. Eu vou marcar a maltenção dos meus filhos de novo. Porque eu tô sentindo que tá na hora. Vou com a minha bolsa aqui. Minha bolsa só tem, gente. A bolsa só tem. Cartão. Documento. E... Absormentes. Marcada. Eu quero uma carteira, gente. Eu tô doida pra uma carteira vermelha. Eu cismei que eu quero uma carteira vermelha. Eu vou logo, porque daqui a pouco o Nicolai sobe de novo aqui e fala Mãe, não é possível que a senhora demora tanto pra tomar um banho. É assim mesmo que eu fui falando comigo. Gente, depois, né? Nove anos. Não é possível. Não é possível. É só um não é possível. Enfim, bora. Bora porque eles merecem, né? Se divertir também, tá, gente? A luz tá acesa aqui. Eu não tô só se é da light, né? Queria eu? Queria eu? Mas... Nós todos. Ó, já tava aqui, ó. Sentiu o pezinho. Ai, meu sapato. Você no sofá. Você no sofá? É da chave da mãe. Quando você espava a chupeta. É doido e doido. Tá bonito. Fofê tá. Fofê? Fofê? Mamãe. Pra ver a mamãe ver. É a mamãe. É o Nicolas. Eu. E quem é esse? É o neném. É você, meu bem. É o eu. É eu. É você. O outro se arrumando, ó. O outro passando creme. O outro tá aí. Quero sua mochila. Tu arrou com a tua avó, né? Ainda bem que deu tempo. É. A avó pegou a minha mochila. Ela pegou ou você deu a ela? Olha. O avó. O avó. No rosto. Pode ir aqui. Aqui. As costas. Basta nas costas, avó. O avó. Ai, gente. Olha. Ai, eu adoro vir aqui. Tá vazio. Olha, gente. Tô a minha exama aqui. Olha, gente. Tem tanto brinquedo legal, ó. Tá vendo? Ó, tem escorregão e tal. Só fingir que o pai já tá ótimo pra ele. Olha, eu tenho muito brinquedo. Muito, muito. Muito, muito. Cardapiozinha, gente. Olha. Seio de coisas, selecás. Porções. Pastéis. Normalmente eu peço pastel aqui. Taldo, sobremesa. Enfim. Minha mãe, meu pai, as crianças estão lá. Se acabando. Hoje, gente, tava na promoção, né? 30 reais o passaporte de criança. Mas, normalmente, é 50 reais. E aí, perguntaram a idade do Thomas. Eu falei, 3 anos. E o Thomas ainda pagou mais barato ainda. Pagou 25 e o Nicolas pagou 30. Ou seja, o que já tava bom, melhorou mais ainda. Meu Deus, meu filho. Muito bom. Você já foi aqui, Nicolas? O escorregão ali, olha. Tem carrinho, xicrinha. Ó, tem aqui, ó. Tô me rodando. Roda, filho. Roda. Eeeeee. Olha. Bichinho de rodar. Fotó. Oi. Tá rodando, cara. Que maravilha. Ó, tem isso aqui. Nicolas tá jogando ali. Olha, muitos brinquedos legais, gente. Ó, tem a partezinha de jogar bola. Até a parte que a criança adora. Aquele lá, grandão. Tem escorregão, aí tem xicrinha. Tem essa mesa aqui que eu não lembro o que que faz aqui. Bolinha, carrinho. Tem esse negócio de rodar. Tem item. Tem tipo um... Um negocinho de casinha ali pras crencinhas mais novinha. Tem banquinho. Ah, eu gosto de trazer esse aqui. Eles se divertem. Ó, o que eu falei pra vocês. Tá vendo? Um pula-pula mais infantil. Uma partezinha mais infantil. Tipo baby mesmo. Ó. Aqui a adrezinha. Toma exemplo aqui, ó. Tá vendo? E aqui guarda os sapatinhos. Tem ainda flipper aqui, assim, ó. Ó a mesa ali na casinha ali. Ó, eu tô tomando uma cervejinha. Minha mãe coca. Meu pai coca. Pediu uma porção dentro do pastel. Foi 25, né? Foi 25 o pastel, não foi? A minha cerveja foi 7. Acho que a coca foi 6, né? Também não vi o preço não, gente. Depois eu mostro pra vocês. Aí a gente pediu 3 pastéis de carne e 3 de queijo. Vamos correr? Ó, a gente comprou uma porçãozinha de pastel. Vem 6 unidades. Foi 24,90. Aí a gente pediu 3 de queijo e 3 de carne moída. E aí eu pedi um... Eu pedi uma brama, 7. Meu pai pediu... Você pediu 2 coca, né, pai? Onde tá aqui a Pepsi? Aqui, o refrigerante aqui. Cadê refrigerante lá? Tá 6 reais, ó. Agora vai pedir o quê, pai? Vou pedir a batata pra das crianças. Vou pedir a batata pra das crianças. Ó, vamos pedir uma batata comum. Por conta das crianças. Ó, 19,90. Taba de frios. Onde tá a taba de frios? Aqui, mini taba de frios. Ó, 19,90. Então eu vou pedir uma mini taba de frios. 19,90. E é isso, gente. Isso aí é a tabela de preços, ó. É bem ok. Eu gosto daqui, de comer aqui. É gostosinha as coisas. Não, é aqui, Thomas. Aqui, filho. Vai, filho. Vai, filho. O que é a cola aí? 10,50. Poxa, é boa. Fique chão a sapato. Ah, você bota os bastidores, rapaz. Vou deixar até aqui. Olha, agora que espera aí. Você fica no YouTube? Sério. Ah, eu vou descer aqui, ó. Posso ir? Não, 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 não. Não, 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 não. Olha eles. Que divertido. Vai, Tominhas. Vai, Tominhas. Procura lá. Procura lá a bola. Entra aí dentro pra procurar a bola. Procura a bola aí. Oxe, se sumiu. Tem que procurar. Isso aí. Pedir. Pedir. São vinho. A finalização da alocação. É, o sal. Não, esse aí é açúcar. Esse é o pequenininho, que é o sal. Ih, meu pai vai beber comigo agora. As crianças, as crianças, as crianças ficam só na voz, olha. O frutado na voz. É, gostei. Achei importante. Vem, 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 Um muzinho, um pagodinho Vazinho, tranquilo A mãe das crianças Achei o soma, a cruz do moro Achei até que eu também tem muito errado Pra ir nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de bola Mas quando é puro frio Conseguiu, Benson, conseguiu Nem eu lembro como é que é É aqui, ó É, quantos aqui? Um aqui E dois aqui Ai, meu filho Só você pra fazer isso Pra que lado eu rodo? Pra cá? Vai, vai, caiu a bolinha Pega Caiu, ei Que emoção, que alegria, que tudo Ah Ah, vai perder a bolinha Vou abrir Ai, meu senhor Vai perder a bolinha Vai perder a bolinha, a mamãe não vai comprar outro, não É Tomar conta das suas coisas Oxi Ó, gatinho Cermou com o meu pai Quer tomar uma cervejinha, gatinho? Meu Deus do céu Meu Deus do céu As crianças tão lá, ó Se divertindo lá Pavadinho rolando aqui Gato, cermou com o meu pai Ai, meu Deus, que tristeza Tristeza Ah Olha o quanto tu gastou, filho Meu Deus, filho Cadê o dinheiro? Calma aí, meu amor Calma aí Tá tranquilo Chuta aí, chuta aí, chuta aí R$180 R$128,37 Olha, gente Quanto que deu a nossa conta Deu baratinho, gente Pelo que a gente comeu, olha Deu R$116,70 Aí tem ali a taxa de serviço Né? Aí deu R$128 O Nicolas tá ali escolhendo o picolé Já escolheu Pronto Olha, ainda dá livrinho, né? Brinque pras crianças Brincar, né? Pintar Aqui, ó Tem o endereço Da onde é, olha Bom, gente Cheguei em casa Vou tomar um banhozinho, né? Sem ter que... Gente, cheguei em casa Eu não sei vocês Mas eu sou a pessoa que chega em casa E eu quero deitar na minha cama Independente, né? Da onde eu tenha ido Eu adoro chegar em casa E simplesmente deitar aqui na cama Sentir a minha cama Por muito tempo eu quis ter a minha cama A minha cama, assim A minha cama... A cama confortável, sabe? Eu tô com... Eu abaixei aqui a blusa O... Coisa, gente Mas eu tô com... Né? Tô com a roupa ainda Eu amo chegar em casa, gente É muito bom sair É muito bom se divertir É muito bom estar com a família Mas venhamos e convenhamos Estar em casa é a melhor coisa que tem Obviamente, né? Vocês viram aí no vlogzinho É... No vlog que eu tô gravando, né? Eu bebi Né? Não bebi de ficar bêbada Não, mas bebi de ficar realmente alegre Bebi com o meu pai A gente comemorou a vida A gente comemorou várias coisas, né? As crianças já estão dormindo Né? Tô acendendo aqui as luzes São... Tá cedo ainda, tá, gente? São nove horas da noite Né? A gente se divertiu bastante A nossa conta não deu caro Né? Vocês puderam ver aí A gente se divertiu A gente comeu legal As crianças brincaram legal Sabe? É um lugar, assim, que eu amo E indico todo mundo aí Eles têm Instagram É Tic Tac Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Não tô sendo paga pra falar sobre isso, tá? É... É realmente uma indicação de coração Porque é um lugar que eu realmente Levo meus filhos É... Não é a primeira vez que eu vou com eles lá Eu vou várias vezes com eles lá Né? O Matheus que me apresentou O Matheus, pai do Nicola O pai do Thomas Que me apresentou Que falou Ah, Jéssica, eu descobri um lugar bem bacana Não sei o que Nananã E levou uma vez o Thomas Aí eu falei Poxa, Matheus, que legal Né? Porque vocês sabem Né? Não sei se vocês sabem Mas se vocês não saibam Não saibam Ficam... Não saibem Ficam sabendo agora É... Eu e Matheus a gente se separou Né? No começo foi uma coisa muito turbulenta Sabe? Foi uma coisa muito traumática Foi uma coisa... Né? Porque tem separação de pessoas famosas Que as pessoas separam Postam aquela foto bonita Aqueles textos e tudo mais No começo, sinceramente Eu acho que tanto pra mim Quanto pro Matheus A nossa separação Se a gente tivesse que escrever um texto A gente ia desejar tudo de ruim Um pro outro Vou ser sincero com vocês Né? Eu não vou ficar aqui mentindo Não Mas hoje em dia A gente tem um convívio muito legal Né? A gente viu que A gente teria que transformar O nosso sentimento Que a gente se amou muito Depois a gente teria que ter um respeito Né? Em prol do nosso filho A gente tem esse respeito Né? A gente preza muito por esse respeito A gente tenta ser... A gente não tenta ser amigo Né? Porque a gente se amou muito Então é muito difícil você ter uma amizade Assim Mas a gente preza muito o nosso filho Né? A gente colocou na balança A gente viu Nossa, a gente fez uma vida A gente ama muito essa vida Então Em prol dessa vida A gente vai ter um respeito Independente do que aconteça Sabe? O mundo pode estar desabandonado Tanto na vida dele Quanto na minha Mas a gente vai manter a linha Lindo o respeito Porque a gente tem um filho A gente ama muito o nosso filho Então a gente vê muitos casais Que se separam, né? Acho que isso não era nem pauta De eu estar falando aqui pra vocês Porque O bebê fica alterado Aí a gente fala Né? Quando essa pessoa bela Ela fala tudo Né? A gente tem esse respeito, né? E eu sei que muita gente torce Pra gente voltar Eu vejo os comentários Das pessoas no meu direct No meu Instagram É uma coisa assim Que tá fora de questão mesmo A gente já botou Nosso divórcio pra andar E Mas a gente tem muito respeito Um pelo outro, sabe? E a gente Pretende manter isso Eu espero que a gente Mantenha isso Independente se ele Conhecer algum alguém, né? Porque o Matheus Se vocês não sabem O Matheus já namorou Pelo que eu sei Ele terminou o relacionamento dele Ele, né? Então assim Eu já conheci outra pessoa também Também, enfim Mas A gente tá aqui Eu e o Matheus Pensando no nosso filho Sabe? Eu não sei se vocês sabem O Nicolas não é filho do Matheus Né? O Nicolas é filho De um outro relacionamento Que eu tive Mas Em relação às crianças, sabe? A gente quer sempre o melhor Para as crianças Então a gente mantém Um diálogo ok A gente Conversa tudo que acontece Olha, aconteceu isso Isso, aquilo Outro Eu pretendo fazer isso Aquilo, aquilo A gente alinha muito bem As coisas, né? E voltando ao assunto Ele que me apresentou lá Ele que foi lá Primeira vez com o Tom Mas depois eu falei Poxa, que legal Matheus, bacana Ele me falou o endereço Falei, vou outras vezes lá Vou levar as crianças Comecei a levar as crianças lá Então toda vez que eu quero Levar as crianças Para se divertir mesmo Para brincar mesmo E eu comer bem Eu deixar as crianças à vantagem Porque tem monitoras, né? Tem pessoal que fica monitorando Lá as crianças Eu vou pra lá Né? Aqui em Mesquita O nome do lugar é Tic Tac O Instagram do... Gente, como eu não tô sendo paga Eu falo logo a verdade O Instagram, gente Eles tem que melhorar O marketing do Instagram, né? Porque se você olhar o Instagram Você não tem vontade de ir Mas, gente É um local assim Que vale muito a pena Você conhecer Sabe? E é isso, gente Acho que tudo que eu tinha pra falar Já falei Agora eu vou fazer o quê? Vou tomar banho Não queria lavar o cabelo Né? Acho que eu queria lavar Acho que era melhor Lavar o cabelo Só amanhã de manhã Mas, como eu bebi É bem capaz de entrar no chuveiro Assim, ó Ai, ai Gente, outra coisa Que eu queria deixar muito claro Aqui pra vocês Quando eu saio sozinha Com meus filhos Só eu Nicolas e Thomas Eu não bebo nem um copo de cerveja Nem um álcool Entra na minha boca Agora, quando eu saio Por exemplo, que foi um caso hoje Saiu eu, meu pai, minha mãe E meus filhos A minha mãe é evangélica A minha mãe não bebe Meu pai só bebe uma, duas latinhas Não mais que isso Eu entorno E aí a minha mãe falou pra mim assim Fica à vontade Eu tô olhando as crianças pra você Ai, meu bem É dar o dedo Eu pego o braço Aí eu bebi um pouquinho com meu pai A gente brindou a vida Né? E é isso Tô em casa, né? Como já falei com vocês Vou tomar meu banho pra dormir E não vou fazer mais nada de interessante Então Eu vou encerrar o vlog aqui Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia, né? E se você gostou, não esqueça Clica no gostei Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Me acompanha no Instagram Porque lá a gente fica sempre mais juntinho Né? E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau